Música 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 Coração fazendo agustiado em seu peito, você vive um mau momento. É como se a mesma coisa você se cantou, de todo o sofrimento. É como se a mesma coisa você se cantou, de todo o sofrimento. É como se a mesma coisa você se cantou, de todo o sofrimento. É como se a mesma coisa você se cantou, de todo o sofrimento. É como se a mesma coisa você se cantou, de todo o sofrimento. É como se a mesma coisa você se cantou. É como se a mesma coisa você se cantou. É como se a mesma coisa você se cantou.